Hayashi, o que ele diz? Tinta Tinta Só isso Eu queria estar gravando essa merda Estou Eu vou usando pra foto e estou gravando Então fala algo pra gravando Algo pra gravando O que achou do barco até agora? Que eu vou vomitar Eu não vou vomitar Eu também não E desembarkando